Alegria Por isso eu canto Cristo mudou minha vida Enxugou o meu pranto Hoje a minha alma agradece Pela morte na cruz E a coroa de espinhos Que fizeram em Jesus Não chores mais Não chores mais Disse Jesus Quando minha alma Resgatou Não chores mais Não chores mais Sou o teu Deus O teu amparo Teu salvador O teu amparo O teu amparo O teu amparo O teu amparo Não sores mais Não sores mais Para o teu nome Sou o teu Deus O teu amparo Teu salvador Sou o teu Deus O teu amparo Teu salvador O shoddy Sire 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 Sire